O Walderson e o carro, ele teve um papel fundamental no povoamento, na agricultura, na construção de cidades, na vila, na instalação das primeiras indústrias, papel fundamental. Com certeza, Joyce, porque se a gente for pensar bem, o bovino, o boi, a vaca, foram os primeiros mamíferos que o homem trouxe mais perto de si. A vaca já tinha seu papel lá reservado, produziu leite, enfim, uma série de coisas. Agora, o boi, ele era forte, grande, ficava lá que nem fosse o suntão no arém. Então, o que vamos fazer com o boi? Vamos usá-lo para transportar cargas pesadas. Então, isso você vê, é muito antigo. Na Índia já existia isso, a tal ponto que o boi e a vaca sempre foram sagrados na Índia. Por quê? Até hoje, está lá um trânsito gigantesco parado. Por quê? Porque tem dois, três bois passando pela avenida. É o respeito que eles têm por esse grande amigo do ser humano, que é o boi, que é o bovino, que é a vaca.